Chegou a hora da verdade. Juju, nossa presidente da Baconlandia, perdeu a competição, mas tá louco do Brasil. E aí, o que sobrou? Sobrou pra ela o castigo. E ela teve que ir pros Estados Unidos só pra enfrentar esse desafio, hein? A gente vai ver como é que aconteceu isso. Pra mim não foi nada legal. Bom, aposto que vocês aí de casa, eu acho que vocês vão achar legal. Vamos então pra hora da verdade. Juju Salimene pagando o castigo final. Roda aí, Zezinha. Bora, bora, velho, que a Juju tá muito atrasada. Uma coisa é 10 minutos de atraso, outra coisa é 30 minutos de atraso. Juju. Juju. Ô, dona Salimene, dá pra abrir a porta aqui? Meu Deus, o que você tá fazendo? O que eu tô fazendo, meu? Você tá meia hora atrasada, meu. Que não tô atrasada. Tá atrasada assim, vambora, vambora. Eu tô fazendo outra das coisas. O que outras coisas? O gringo tá lá esperando a gente, cara. A gente não pode ir atrasado. Eu tô com problema na barriga. Tá com problema na barriga, você tem outros dias pra ter problema na barriga, não é agora, vambora. Não, não posso ir ainda. Posso falar uma coisa? Você vai, você tem 5 minutos pra se trocar, porque o gringo tá lá esperando a gente. O Creighton. Eu não quero ir, meu. O Creighton. Tá, vai, vai logo. Ah, sai daqui. Sai daqui. E aí? E aí? São 6 horas. Bora, Juju. O que tá acontecendo? Mas logo cedo você já tá assim, já na pilha, pô. Olha o tempo. Sério, na volta? Tá frio. Eu sei, e daí? E daí, alguém falou que ia tá calor? Em algum momento falaram que ia tá calor? A gente tá nos Estados Unidos. Nesse frio, o que que tem melhor pra fazer? Tem que ir no shopping. Não, você não veio aqui pra comprar nada. Você veio aqui pra saltar. Você veio aqui pra cumprir o seu objetivo. Você tem uma prenda. Perdeu a prova. Perdeu. Perdeu. Tá, vambora. Vai. Não quero ir, meu amor. Não quero. Juju, é sério. Eu tô falando sério. Entra nesse carro agora e para de frescura. Vai. Não quero ir. Não quero ir, não. Os últimos meses de legendários foram marcados pela disputa mais tá louco da televisão brasileira. Juju versus Joana. Tudo começou quando chegamos à conclusão que temos as duas melhores máquinas do mercado. Então decidimos testar qual das duas era a mais potente. Mas resolvemos partir pra algo mais científico. Uma disputa onde a gente pudesse ter resultados concretos. Juju Salimena e Joana Machado conheceriam então seus limites em disputas de força. Disputas de agilidade. Disputas de afinação. Não sei por que você se foi. Ah, porque tudo é tão triste. Disputas de coordenação. Disputas de coragem. Disputas de velocidade. Disputas de inteligência. Disputas de sedução. E disputas de muito gratino. As regras eram simples. A cada disputa, a vencedora da noite ganhava um ponto no placar geral e a perdedora pagava um castigo pelo fracasso. Até que no último programa do ano, a que perdesse no placar geral, pagaria o maior castigo de todos. Bom, esse dia chegou e o placar geral ficou. Quatro pra Juju Salimena e seis pra Joana Machado. Entendeu agora, Juju, por que você tá aí? Que animais isso aqui, Juju? Isso aqui é muito legal, cara. Não é? Como não? Você tá no deserto de Moab. Eu tenho frio. É aqui que os malucos fizeram o maior balanço do mundo, sabe? Eles ficam pendurados 40 metros, cara. Você tem ideia disso? Eu tô ferrada. Eu tô muito emocionada, não consigo parar de falar. Olha aqui, cara. Eu tô me sentindo um cowboy. Eu tô me sentindo um filme de Velho Oeste. Mas eu me sinto coiote do Papa Léguas, pô. Coiote do Papa Léguas? Sabe o que você tá indo, Solá? Eu sei, meu. Tô indo lá. Tô indo pra lá, ó. Bora, Juju. Anima, vai, meu. Nunca vi uma pessoa tão animada pra fazer alguma coisa. Fica feliz. É um trilho de trem antigão. Então você tá me trazendo pra andar aqui, um negócio que passa trem. Você acha que passa trem? Lógico, é um trilho. Isso aqui é da época da Lei Seca, dos cowboys, do Velho Oeste. Não passa mais trem aqui, né? Quem te disse? Tem certeza? Não, certeza que a gente nunca tem, né? Falei que eu não tinha certeza. Coi, 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 Juju. Coi, pelo amor de Deus. Vem, vem, vem. Bora, 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 bora. Não é, não é, Lí. Lá. Cá. Não é isso. Não é isso. Você tem ideia o quão grande é aquilo? Olha o tamanho do arbusto e olha o tamanho do arco. Juju, você tá ferrada, cara. Sério. Meu Deus do céu. É muito alto. E aí? Não vou, sério, não vou. Não vou. Tá bom que não vai. Não vou. Não vou, na boa, sério. Você vai, né? Você tá ligado. Se eu subir aí que eu não vou. Você vai, meu. Coragem. Você vai ficar falando isso pra eu ter mais medo ainda? Não, eu tô sendo sincero só, cara. Eu tô um pouco impressionado com o tamanho dessa parada. Entendeu? Eu tava de boa, só que aí agora que eu vi, não... Meu, vai dar tudo certo. Imagina, eu penso assim, ó. Isso aqui é o final de um ano, cara. Isso é o primeiro ano de legendários, meu. E eu tenho que fechar o ano assim? Claro, cara. Isso aqui é tipo um batismo, meu. Ai, não. Me dá dor na barriga. Não, vem, vem. Sério, vai, vem. Sério, meu. Vai dar tudo certo. Você tem que ir, né? Você sabe. Ei, brother! Meu Deus, agora chegou o cara. Achamos nosso amigo, Juju. Agora vai dar tudo certo. Oi, meu amigo. Como você está? Você está fazendo muito bem. Isso é Juju. Juju? Sim. Nice to meet you. Nice to meet you. She's not ready. Not ready? No, she's not ready. You're not ready. She's not happy. It's not even that big. No, it's very big. No, 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 no. How many meters? How many meters? 39, 40 meters. 40 meters. 40 meters. 40 meters. How do you set up the structure for us to jump? To jump? Yeah. Up on top of the arch is a bunch of bolts. Okay. The bolts are drilled deep into the rock. Very deep. Very deep. Okay. Secure. It's very, very secure. Yeah. We have a whole bunch of ropes as the anchor. And then we have the rope that comes down. And you tie into that. Nice and safe. I double check you. You stand on the edge. And jump. All the way down here, she was like farting. Because she's nervous. And when she's nervous, she fart. Yeah. A lot. A lot. Yes. You stay in the middle of the arch. You don't come anywhere near the wall. And so you jump, and you actually end up coming up higher than you started. Big swing. Oh, nice. So you start here, you end up up here, looking down on everybody. And then you swing back, and then you just slowly slow down. And then it's finished. And then it's finished. Let's go, Graydon. Jesus, I don't want to do that, guys. He told me that he's afraid of heights, too. I am. Really? I am. Why you do that? Because that's what makes it so much fun. This never gets old. Every time I get up there, I'm scared. The adrenaline is flowing. It never gets boring. How are we going up? Clark, just like hand over hand up the rope. No. No. It's an easy climb up. Yeah. Just scrambling up the rope. I wouldn't do it. No, I'm not this. Oh, my God. Look at this height. Oh, no. It's not possible. It's not possible, guys. Look at this. It's not possible. No, no. It's not possible. It's a piece. I think it's a piece. Yeah. Go. 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 Você já passou um c****** tão grande na sua vida do que nessa subida? Na boa, na boa, sério. Não, não dá não. Ó, é o seguinte, gente. Vocês vão ver o que eu tive que fazer, tá? Não é isso. Não tem ideia o quão grande é aquilo. Olha o tamanho do arbusto e olha o tamanho do arco. Ju, tá ferrada, cara. Você tem que ir, né? Você sabe? Meu Deus, mas olha essa altura. Você já passou um c****** tão grande na sua vida do que nessa subida? Acabei de falar pra ele que eu vi esse meu nome e eu vi esse meu nome. Eu vou, na boa, sério. Não, não dá não. Eu não preciso falar com o meu, eu não vou, não sei. O quê? Eu não vou. Eu não sei falar com o meu, o meu nem tá aqui, mas... Não, eu vou ligar pra ele. Tá com o celular aí, eu vou ligar pra ele. Oi, Mion. Eu tô aqui agora, em cima da pedra pra fazer e... Você não tem noção do que a gente já passou. Só pra subir aqui, você não tem noção. É muito alto, escorrega, a gente tá morrendo de medo. Não é justo comigo, é muito alto, eu tenho medo. Foi horrível subir, os meninos estão todo mundo com medo aqui, todo mundo tremendo. Tá bom, tá bom. Não, não, não. Nossa, foi o maior medo que eu já passei na minha vida, o maior de todos, o maior desafio da minha vida. Eu já fiz muita coisa, tudo que vocês podem imaginar, mas realmente foi a maior superação. Não tem explicação. Eu não senti, assim, o tranco, eu sinto a queda mesmo, assim, a queda livre é, nossa, é indescritível. Eu achei que eu ia ter coragem de chegar e pular sozinha. Realmente eu fui subindo, achando que ia ser assim, mas eu tive que pedir pra ele pra me dar um empurrãozinho e ele não pensou duas vezes, não. Então, já chegou e já foi, então, foi melhor. Com a ajuda dele, todo mundo me apoiou muito. Então, valeu, gente, valeu. Eu não acredito. Tá vendo? Parabéns, Ju. Foi difícil? Quase nada. Quase nada, né? Quase morreu você, eu nunca vi. Você me deve uma. Não, mas agora você já tá de bem comigo de novo. Mais aplausos pra Ju que pagou aqui o castigo, ela merece. Muito bem.